Amigos do portal JC 24 horas, bom dia, amanhã do dia 14 de fevereiro, um domingo, como eu dizia quando era moleque, domingo do pé de cachimbo. Amigos da cidade de Nazaré do Piauí e todos que nos acompanham, compartilhe esse vídeo. Dessa vez eu estou pedindo é no início da conversa, em especial os amigos de Nazaré do Piauí. Esse vídeo eu quero que ele vá longe. Eu vou falar compassadamente, vou procurar fazer o melhor na dicção para que não fique nenhuma dúvida em torno do que eu vou dizer. Veja bem, se eu coloco dois auxiliares de serviços gerais para tomar conta do hospital Tiberônio de Estudo, vamos supor, e o serviço não vai sair com qualidade, porque só são dois. Eu devo cobrar de quem? Qualidade? Do auxiliar de serviços gerais ou do diretor? Se eu cobrar do auxiliar eu sou covarde, porque eu estou querendo dele e que ele não pode dar. Agora, se eu cobrar do diretor eu estou batendo na porta certa. Estou falando no campo das hipóteses, certo? Vamos agora partir para a real. Em seguida eu chego onde eu quero, em Nazaré, nesse povo querido que eu adoro e não é de hoje. É de muito tempo e não é demagogia não. Imagine o serviço que, isso é fato, o serviço que era feito por 39 pessoas, hoje é feito por menos de 10. Sendo que o serviço aumentou. Pode-se cobrar dessas menos de 10 pessoas que façam com perfeição o que era feito por 39? É justo cobrar? É claro que não. Estou me referindo a que, não na hipótese, mas no real. O pessoal que tira serviço na penitenciária Vereda Grande, antigamente, não é muito antigo não, ia num caminhão apelidado de Trovão Azul, lotado, por causa de polícia em cima. Nessa época, tinha até um apelido pejorativo, chamado de meia ganha, né? 39, em cima do caminhão. Hoje, com o aumento na população carcerária lá, o efetivo que ia num caminhão lotado vai, é só PMs, hoje vai junto, presta atenção, vai policial penal, policial militar, numa van, respeitando o distanciamento social. Dá pra imaginar quantos vão? Vou repetir. Iam num caminhão lotado para o serviço de Vereda Grande, hoje vão numa van, respeitando o isolamento social, o distanciamento social. Para fazer o mesmo serviço. Você sabe por que eu fico puto? Porque na hora que eu faço um preso, acontece uma coisa, rapaz, tem polícia na jogada. Só sabe meter porrada. Agora vamos para Nazaré do Piauí. Tivemos ontem lá, no movimento, muito bonito. Aí, beleza. Não gostei muito do que eu ouvi, dos pronunciamentos, mas, até aí, tudo bem. Quando eu chego, me mandaram isso aqui. Meus amigos, parceiros, SS Supersório, meu amigo Jean da Tabacaria, parceiro nosso aqui, também Pissarra, paisagem de bônus. Encontrei uma prima do Pissarra em Nazaré. Abração pra você, menina. Meu amigo Marcineiro Raiz e Pessoal do Recanto Nordestino, me permitam tirar vocês aqui por um instante, por favor, porque eu quero mostrar isso aqui, que me mandaram ontem. Policiamento do Piauí, Policiamento do Piauí, isso aqui é total vergonha, né? Posto policial fechado. Quanta vergonha pra quem se diz defender o cidadão. Eu não sei quem postou isso. Não sei. Deixa eu afastar pra cá. Esse segurança tem pra cá. Aí ele não cair. Sabe por quê? Porque vergonha é botar dois policiais pra cuidar de oito mil pessoas. Isso é matemática, isso é fato. Dois pra cuidar de oito mil. Quem faz isso é o Estado. Vergonha é botar um delegado regional, que eu não estou chamando de Bruno, seja quem for, pra cuidar de cinco cidades, incluindo o Floriano. é botar um delegado regional pra trabalhar com cinco pessoas, com cinco pessoas, pra cuidar de cinco municípios, incluindo o Floriano. Isso aqui é vergonha. covardia é pegar um cidadão de Nome Francisco, que é pago, não vive na folha não, ele é pago, pra tirar plantão em Floriano e na folga fica no mato, segundo me disseram, caçando notícia da Renata, na folga. E agora está sendo massacrado com o negócio de pedir pra afastar. Afastar ele de quê? Se ele está na folga dele, como é que o governo vai tirar que ele não botou? Gente, tomei referência aos amigos de Nazaré. Não vamos perder o foco, não. Não vamos perder o foco, não. A luta pra trazer a Renata de volta, pra ter notícia da Renata, eu comecei e só vou encerrar no fim. Mas não vamos perder o foco, não. Não vamos perder. Eu pensei que lá o grito era pra exigir do Estado meios. E não pra massacrar pelego. Como é que eu vou chegar lá no Tibério Munes reclamando do auxiliar de serviços gerais? Vamos supor, se só tem ele pra cuidar do hospital todo. Eu tenho que reclamar do diretor, rapaz. Vamos na real. Um dia me ligaram. JC, corre aqui no hospital. Aqui não tem médico. Aí o irresponsável médico deve estar no repouso e tal. Eu digo, opa, tô chegando. Um domingo à noite. Cheguei lá, tiveram um desafio enorme. Pessoas desmaiando, pessoas gemendo. Bati lá na sala do médico, olhei e não tinha médico. Fui lá naquela janelinha, porque é assim que a gente trabalha. Seria fácil ir lá pra porta do hospital. Estamos aqui no hospital, há fila enorme, não tem médico. O JC ia bombar. Mas eu não faço isso porque isso é covardia. Fui lá naquela janelinha onde sempre tem duas criaturas maravilhosas e educadas, que às vezes uns dizem que não gostam, mas eu adoro. Até quem não gosta de mim, se tiver, eu gosto. Menina do céu, que fila é essa, pelo amor de Deus? Sabe o que que ela me diz? JC, o médico daqui teve que correr lá dentro pra socorrer o outro médico que tem uma pessoa morrendo. Eu posso chamar de responsável um médico desse que tá se dividindo, que tá se desabrando? Eu terei que ser covarde e terei que ter medo de diretor, de chefe, seja de quem for. Então, não tô aqui pra paparicar delegado, não tô aqui pra paparicar policial civil nem policial militar. Tô aqui pra procurar com justiça, justiça por causa da Renata. Eu acho uma covardia. Esses policiais só são dois. Se eles ficarem dentro da delegacia, a feira vai ficar descoberta. aí eles vão estar errados. Porque se na feira um der uma facada no outro, vão dizer, cadê a polícia? E eles ontem estavam se deslabrando entre acompanhar a manifestação pra dar segurança e acompanhar o movimento da feira. Aí alguém pode dizer, tá defendendo os policiais. Quem precisa de defesa é bandido. Se nesse policial acompanha o que eu faço, aí acompanha não. Veja bem nos comentários se tem um filho de polícia comentando. Pronto. Eu mostro já. Polícia, pouquíssimos acompanham o que eu faço. Veja nos comentários se tem um filho de policial dizendo o JC está certo. Entendeu? Não tem aquela história de santo não faz milagre na terra dele? Entendeu? Então, eu não tenho um público bom no meio da PM. Eu tenho muitos amigos, alguns que me acompanham e tal, mas pra quantidade de pessoas que existe na PM pra relação a quantidade de pessoas que nos acompanham, não tem nem 20%. Entendeu? Nós temos 102 mil seguidores, mas, sei lá, quanto que representa de percentual de policiais. Então, eu não estou aqui fazendo média com policial, nem militar, nem civil. Se eu tivesse que fazer média, eu faria com o governo do Estado que pode me dar um contra-cheque pra me ficar infernizando na vida alheia. Se eu tivesse que fazer média com política, eu faria com política de Floriano, que o senhor de Mora podia me ajudar. Mas, disse e digo, até hoje, as pessoas em que eu votei pra prefeito vereador não tem a menor ideia se tiveram meu voto e nunca vão saber. Então, gente, eu estou até um miolo nesse caso da Renata, mas vamos bater na porta certa. se fosse pra cobrar policialmente tinha que ser na porta do carnaque. Querer dizer que é uma vergonha dois pra cuidar de oito mil, querer que eu seja de dois lugares ao mesmo tempo. Eu fiz uma pesquisazinha aqui, eu não sou muito de pesquisa, não, mas eu não gosto muito de, eu gosto de falar o que vem do peito. mas deixa eu só passar bem aqui, rapidinho, bem aqui, eu acho que ligeirinho. Vamos falar bem aqui dessa delegacia, estou falando da delegacia regional, não estou falando de delegado não. Estou falando nem de Bruno, nem de Chico, nem de Pedro, nem de Miguel, nem de Pompeu que já passou, nem de doutora Adriana que já passou, nem de doutor Genco, estou falando de delegacia regional, não estou dando nomes. A delegacia regional de Floriana é responsável por municípios de Arraial, Francisco Aires, Nazaré do Piauí, São José do Peixe, eu acho que são essas aqui, eu acho que são. Depois eu vou ver com o delegado com atenção, certo? Cada cidade tem um PM, tem como cobrar desse cidadão sozinho? Vocês já viram um cabo brigando com um poste? briga, confusão ocorre sendo no mínimo duas pessoas. Um PM faz o que no meio de dois? Pega no braço de um, pega no braço de outro e vamos para a delegacia. É brincadeira, rapaz. Eu estou com o povo de Nazaré, estou com a família da Renata para cobrar do governo condições para localizar a Renata. Quando o secretário me disse que colocaria o Barreto no caso, inclusive eu cheguei a publicar, depois quase que passo por mentiroso, ainda bem que pude provar. Eu fiquei feliz, não é porque o seu Barreto seria melhor do que o seu Bruno, não, porque eu não posso falar de nenhum dos dois como profissional. Eu só conheço os dois e o que se vê na mídia. Mas é porque o Barreto teria a exclusividade do caso. É diferente, seria comum uma pessoa no Tibernus cuidar só de um compartimento e não do hospital todo. Vocês estão entendendo a comparação que eu estou fazendo? A exclusividade do caso. Por quê? Imagina o delegado regional. E aí, delegado, novidade da Renata, rapaz, estamos na luta. E do idoso que foi assassinado, rapaz, estamos na luta com cinco pessoas. E lá da moto em Arraial que roubaram, rapaz, estamos na luta. Aí eu vou cobrar desse cara? Eu terei que ser covarde para cobrar dele, rapaz. Se tiver falha, é na estrutura do Estado. Vou repetir o que eu falei no início. A guarda de Veranda Grande ia num caminhão hoje desse governo. Hoje vai numa van junto com os policiais penais, respeitando o isolamento, o distanciamento social. É mal ou quer mais? Não estou manifestando uma opinião, estou narrando fatos. Então, o povo de Nazaré, a família da Renata pode continuar contando com a gente, mas para bater na porta certa, para bater na porta certa que se chama governo do Estado. Governo do Estado. Vou encerrar. compartilhe. Esse eu quero que vá longe. Esse eu quero que chegue lá no Palácio de Karnak. Isso depende de você. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você. Obrigado. Obrigado.